Um relatório divulgado hoje pelo Banco Central prevê que o Brasil encerre 2023 com inflação de 4,46%, o menor índice dos últimos quatro anos. Sim, e o boletim do Banco Central traz também uma estimativa para a taxa de juros em 2024. Mas quem tem mais informações pra gente é o repórter Pablo Mundim, que conversa aqui ao vivo. Oi, Pablo, boa noite pra você. Boa noite, Roberto, Ana e a você que nos assiste. No último boletim Focus do ano, economistas do mercado financeiro prevê inflação na meta e taxa de juros da Selic menor. Segundo o relatório divulgado pelo Banco Central, o Brasil deve fechar 2023 com inflação oficial de 4,46%, portanto, abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, o índice de 4,46% será o mais baixo dos últimos quatro anos, interrompe uma sequência de dois anos de descumprimento da meta da inflação. Para o ano que vem, o cenário ainda é muito melhor. A estimativa de inflação em 2024 caiu de 3,93% para 3,91%. O boletim Focus também aponta que o PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve chegar a 2,92% este ano, bem acima das projeções iniciais. Crescimento também na balança comercial brasileira, que deve ter saldo positivo de US$ 71 bilhões em 2024 e investimento estrangeiro de US$ 65 bilhões. Quanto à taxa básica de juros, a Selic, hoje em 11,75%, a previsão é de corte, chegando a 9% em 2024. Resultados positivos para 2023 e promissores para a economia brasileira no ano que vem. Eu volto com vocês. Sem dúvida, Pablo. Positivos e promissores. Obrigado. Boa noite para você.